Oi, boa tarde pra você. O Jornal da Campanha desta quinta-feira inicia com imagens de uma manifestação realizada em frente à Prefeitura de Bagé. Servidores municipais vendidos por salários dignos. A concentração aconteceu ontem na Praça de Esportes. Os protestantes desceram a Avenida 7 de Setembro e com vaias e gritos terminaram a manifestação em frente à Prefeitura. Na edição de hoje você vai conferir a reportagem completa. E ainda você vai ver que os abdiatários voltaram a atacar na região da Campanha. O caso mais grave foi registrado no interior do município de Candiota. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Nós já voltamos.